Nós vamos conversar agora de forma remota com o professor do Instituto de Física e um dos integrantes do Laboratório de Ciências Atmosféricas da Universidade de Mato Grosso do Sul, o Hamilton Germano Pavão, que vai falar com a gente sobre essa fumaça que está em Campo Grande. Professor Hamilton, bom dia, obrigado pela sua presença aqui remotamente conosco. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação da fumaça. Eu vi uma informação ontem, Hamilton, que falava sobre que essa fumaça que estaria pairando sobre Mato Grosso do Sul seria dos incêndios que estão na região da Bolívia. Aqui em Mato Grosso do Sul choveu, deu uma amenizada um pouco nos incêndios, mas diz que a situação está bem complicada na Bolívia e essa fumaça teria vindo para cá mediante a frente fria. Seria isso mesmo? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Bruno. Exatamente, o que você falou está correto. No dia 2, veio uma fumaça muito forte, oriunda da Bolívia, que fez com que a concentração, que estava em torno de 50 microgramas por metro público, fosse para quase 250, ou seja, quase 5 vezes o valor. Então, deixou a qualidade do ar em uma qualidade extremamente ruim. E isso foi proveniente exatamente de uma fumaça que veio da Bolívia. Agora, com a entrada dessa frente fria aqui de ontem para hoje, a qualidade do ar já melhorou bem, já está moderada. Inclusive, como andou chovendo aqui perto, a tendência é que a qualidade do ar melhore a qualidade boa. Certo. Hamilton, então, essa percepção que nós tivemos hoje aqui, em relação a esse clima, a fumaça, aqui hoje em Campo Grande, nós percebemos que quase não há fumaça, né? Melhorou bastante o clima. É por conta dessa frente fria que chegou aqui na nossa região. Isso deve, então, melhorar um pouco a nossa qualidade do ar, ficando mais fácil aí para respirar? Sim, a tendência é que haja uma melhora. Porque, como eu falei, essa semana nós tivemos um pico de qualidade ruim. Agora, com essa frente fria, houve uma melhora. E com essa tendência de chuva em cidades aqui próximas, a tendência é que a qualidade vá para boa. É o que nós esperamos para esses dias. Certo. Então, a perspectiva é que a qualidade do ar possa melhorar nos próximos dias. Devemos ter, de novo, um cenário crítico como antes? Ou vocês, pelo que vocês estão monitorando, se acreditam que não? Olha, infelizmente, estão previstas ondas de calor para os próximos dias, né? Então, é uma ligação direta, ou seja, calor, umidade relativa baixa. Então, isso aí é um coquetel, né? Para que haja queimado. Então, infelizmente, eu acredito que ainda teremos alguns dias de qualidade ruim. Certo. Professor Hamilton, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente espera que realmente o clima melhore, né? Que o ar possa melhorar. Hoje já percebemos que houve uma melhora muito significativa comparada ao dia de ontem. E esperamos que nos próximos dias podemos ter aí bons dias para respirar melhor aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Obrigado mais uma vez. Exatamente. Obrigado a vocês. Estamos à disposição e vamos torcer para que venha uma show, para que tenhamos uma qualidade do ar muito boa. Muito obrigado, Bruno. Com certeza. E o que agradeço mais uma vez em nome de toda a nossa equipe. Está aí, né, gente? Essa frente fria que chegou no Mato Grosso do Sul. Hoje, em Campo Grande, nós percebemos que a qualidade do ar está muito melhor do que antes, né? Ainda não é o ideal, mas está muito melhor do que estava. Esperamos que chova, de fato. Esperamos que caia água para poder melhorar esse clima e amenizar o calorão. Apesar de que há previsão ainda de uma nova onda de calor aqui pelo nosso estado.